Música Alice nasceu dia 5 de fevereiro de 2018 O tempo de gestação chegou ao fim Inês Patrocínio, de 25 anos, foi mãe pela primeira vez A pequena Alice nasceu esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, de parto normal Abre aspas A nossa filha Alice nasceu hoje, dia 5 de fevereiro, de parto normal e a pesar 3,400 quilos Estamos muito, muito felizes Obrigada por todas as M-E-N-S-A-G-E-N-S Fecha aspas Anunciou a recém-mamã no Instagram Também Carolina Patrocínio, que está grávida de 7 meses Fez questão de anunciar publicamente o nascimento da terceira menina da família Abre aspas Mais uma mulher na família Linda e saudável Parabéns, mana por fazerem a Alice então E-E-R-F-E-I-T-A Fecha aspas Disse a apresentadora visivelmente feliz pela irmã Inês Na maternidade, esteve todo o plano Patrocínio, que apoiou incansavelmente a recém-mamã Alice nasce fruto do relacionamento de Inês com Pedro Rocha e Melo Durante os 9 meses de gestação, Inês Patrocínio sofreu com uma gripe severa A jovem brincou várias vezes com o assunto, chegando a dizer que a doença foi a melhor amiga da bebê Segundo o site Crescer, dedicado ao mundo das crianças, uma gripe não tem quaisquer influências no bebê E aí E aí E aí